Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, a qual eu já quero estar deixando os créditos. Preço do combustível, gás de cozinha, etc e tal, aumentaram. E a culpa deve ser do Bolsonaro, será? Ou não? Ou a culpa vai ser do clima? Qual será a desculpa do Barbudinho e dos seus aliados? E segundo eles, entenda os benefícios do aumento da gasolina. É muita canalice desse pessoal. Não vou esquecer esse vídeo. Toda vez eu vou lembrar, entenda os benefícios do aumento da gasolina, que vai tirar dinheiro do nosso bolso, né? Que benefício que traz a uma pessoa você tirar dinheiro do bolso dela? E se achar um benefício aí, né? O preço da gasolina comum está a 15 centavos mais caro depois do reajuste de 7% anunciado pela Petrobras na última segunda-feira. Segundo o levantamento feito pela VELOI, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, em 1.900 postos do país, o preço do litro do combustível subiu entre 8 e 15 centavos desde terça-feira. As donas de casa também se preocuparam com o anúncio feito pela Petrobras. O preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha teve aumento de R$ 3,10 para as distribuidoras, passando a custar R$ 34,70. Diante do aumento da gasolina e do gás de cozinha, internautas resgataram uma crítica feita por Lula em 2022 ao então presidente Jair Bolsonaro pelo aumento do preço desses itens. Constantino, na época o petista ainda era pré-candidato e declarou que o único culpado pelos reajustes era o presidente da República. A fixação aí de Lula por Jair Bolsonaro vem de longe, consta. Pois é, mas a marca dessa esquerda é a hipocrisia, o duplo padrão e a mentira. Se a gente pegar as mensagens do Lula sobre isso, da Marina Silva sobre incêndios e trazer para hoje, eles vão estar acusando o próprio governo ou a si próprios diante de um espelho. Você é o culpado. A culpa é deles, eles jogam em quem quiser. Se eu gostasse de ironia, se eu fosse alguém sarcástico, eu ia dizer assim, olha, gasolina é pobre e não come. Isso vai afetar só os ricos com seus carrões. Chama a Miriam Leitão, chama a Turma da Globo News, traço, para explicar um negócio desses com todo o contorcionismo que só eles são capazes. Porque é evidente que eles têm parcela de culpa. Um gráfico perfeito, Paulo, porque a gasolina, no final das contas, é câmbio mais o preço de uma commodity internacional. Então, óbvio que essa segunda parte não vai ser responsabilidade do governo. Mas o câmbio, sim, quando o dólar disparou, e isso faz com que tenha que ter reajuste em reais na bomba, isso é culpa direta do Lula. Tem um gráfico mostrando, quando ele abre a boca, o troço dispara, quando ele fecha a boca, volta a ceder. Como ele aprendeu o que é derivativos, porque ele usou essa palavra, eu me reservo o direito de desconfiar que ele anda operando em opções, comprando, talvez, col de dólar, vai saber. Mas é evidente que o governo tem uma parcela de culpa. E tudo que o governo quer fazer para lidar com esse problema vai à contramão do que seria desejável. O que nós precisamos? De mais mercado, de mais competição, principalmente no refino, O petróleo é estratégico, dizem os nacionalistas e os petistas. Veja, não é mais estratégico do que para os Estados Unidos, uma potência industrial que faz guerra em tudo que é lugar. E nos Estados Unidos não existe uma Petro USA. É um setor competitivo, com mais de 30 empresas no setor de óleo e gás, disputando o mercado. Por que o Brasil não pode ir nessa direção? O Paulo Guedes queria levar o Brasil nessa direção e já contava com o aval do Bolsonaro, do presidente. Mas a musa da privatização, a tucana, a liberal, entre aspas, Helena Landau, fez o L. Preferiu a turma do Haddad e do Lula. Vai entender a lógica dessa elite tucana de mercado em nosso país. O Caute, faz sentido esse reajuste de 7% praticado pela Petrobras no preço da gasolina comum desde a última segunda-feira, a partir de terça, já com impacto nas bombas de gasolina em todo o Brasil? Não só faz sentido, como infelizmente é pouco, porque a Petrobras ainda está praticando preços defasados em relação à média mundial. E mesmo com esta alta dos preços, mesmo com esse reajuste, ainda continuam defasados. Estão dando uma olhada aqui no relatório da Abicom, que é a empresa, a associação dos importadores de petróleo privados. E hoje estamos com uma defasagem de 11% no diesel e de 9% na gasolina nos principais polos da Petrobras. Ou seja, se o Brasil tivesse que ter o mesmo preço do nível internacional, tivesse que equiparar o preço brasileiro com o preço internacional, isso um dia vai ter que acontecer, porque até esse momento quem está pagando essa diferença é a própria Petrobras. Quando o Brasil equiparar seus preços, a gasolina vai subir ainda mais. Agora, isso por causa não apenas da cotação do preço do petróleo, mas como o Constantino justamente falou, mais do que isso pela alta do dólar. E o dólar está subindo não por causa de situações, conjunturas internacionais particularmente graves, porque os juros nos Estados Unidos ficam o mesmo, os juros no Brasil também continuam o mesmo, mas os investidores têm medo do Brasil, têm medo do risco Brasil, têm medo da política econômica do governo Lula, têm medo da irresponsabilidade fiscal desse governo, têm medo do aumento da carga tributária, que vai acontecer, infelizmente, inexorávelmente nos próximos meses e anos, têm medo do arcabouço fiscal, que se demonstrou completamente ineficaz como âncora para manter as contas públicas minimamente em ordem, ou seja, o mundo tem medo do Brasil hoje, e por isso está comprando dólar. E o brasileiro também está comprando dólares. Então, isso acaba elevando o preço do dólar à gasolina, o petróleo, no caso, é cotado em dólares, então, mesmo que o petróleo fique igual, fique mais ou menos estável, se o dólar sobe, o petróleo também sobe, e a sua gasolina fica mais cara. Ou seja, apertem os cintos, porque vem mais chumbo grosso, e a gasolina vai ficar mais cara, e a inflação também vai subir ainda mais, infelizmente. E a questão é que é uma bola de neve, né, Carlo Couto? Aumenta a gasolina, aumenta a frete, aumenta alimentos, enfim, é aquela cadeia que a gente já conhece. Bom, a gente vai para o rápido. A Procuradoria-Geral da República rejeitou o pedido feito pela oposição para incluir Paulo Pimenta, atual ministro extraordinário de apoio ao Rio Grande do Sul, no inquérito das milícias digitais. Além do ex-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo, o processo que tramita no STF também pedia a inclusão de influenciadores e de outros integrantes da base governista. O pedido foi apresentado pelos deputados federais Felipe Barros e Biaquices, ambos do PL, que alegam a existência do chamado Gabinete da Ousadia, uma organização criminosa para promover desinformação e atacar opositores do governo Lula. Ao indeferir o pedido, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, declara que a suposta divulgação e propagação de conteúdos depreciativos, ofensivos e falsos contra quem é contra o governo não foi demonstrada na representação. Constantino, começo essa com você. Vale lembrar que o pedido dos parlamentares, do Felipe Barros e da Biaquices, feito, se baseou numa série de reportagens veiculadas pelo jornal Estadão. Comentamos aqui no programa em algumas oportunidades que mostram aí essa suposta existência de um esquema organizado, inclusive, por membros da Secretaria de Comunicação do governo, da SECOM. E a gente traz agora essa informação que o PGR, Paulo Gonê, nessa, resolveu não acatar o pedido e não incluir aí no inquérito das milícias digitais, que também está no Supremo. Dormiu no ponto. Eu gostaria de saber se ele, PGR, aceitaria denúncia similar sobre os bolsonaristas. Ele não era o PGR à época do inquérito das milícias digitais, o inquérito do fim do mundo, sei lá mais quantos inquéritos ilegais o ministro Alexandre de Moraes abriu para perseguir bolsonaristas, mas eu adoraria ver a opinião do mesmo PGR sobre isso, porque a única conclusão, a conclusão inapelável a que a gente pode chegar, é que, puxa vida, a esquerda, logo a esquerda, não mente, não tem nenhuma organização para atacar de forma coordenada desafetos. Imagina, né? Os maves, como o próprio Reinaldo Azevedo chamava esses militantes petistas lá no governo passado, quando ele denunciava e escreveu o País dos Petralhas 1 e 2. Imagina se logo essa turma do PT que tinha listinha negra de jornalistas não vai perseguir desafetos, não mente. Paulo Pimenta, que bom, né? Que os petistas não mentem, a esquerda não mente. Veja só que coisa, porque tem um inquérito das fake news, né? Que tinha. Então, é impressionante que só há mentira e desinformação pela direita. É um negócio espantoso, né? O que a turma de esquerda, no poder, incluindo ministros do Supremo, que trabalharam para governos do PSDB e do PT, estão tentando convencer o povo brasileiro. É óbvio, né? Que eu estou sendo irônico, porque existe aí um evidente duplo padrão. Eles estão instrumentalizando o Estado para perseguir os seus adversários políticos. O ministro Alexandre de Moraes foi filiado ao PSDB, trabalhou para Geraldo Alckmin, o mesmo que disse que o ladrão queria voltar à cena do crime, se referindo a Lula, e hoje está lá de novo a cena do crime, só que agora de mãos dadas com o próprio Lula. Então, é evidente que eles estão criando esses inquéritos e essas narrativas diante de um espelho, muitas vezes, para perseguir a direita. E a esquerda radical sempre fez isso, desde Lenin. Eles atacam os seus adversários, acusando-os daquilo que eles são, daquilo que eles fazem. O Foro de São Paulo, por exemplo, tem coordenação para atacar instituições e solapar a democracia nos países latino-americanos. foi com esse intuito que, em 1990, Fidel Castro, um ditador assassino, junto com Lula, eles criaram o Foro de São Paulo. Eles acusam a direita de fazer algo similar, só porque se encontram lá em Camboriú para debater ideias. Não tem nada similar ao Foro de São Paulo acontecendo pela direita. Eles acusam o tal gabinete do ódio e milícias digitais do lado bolsonarista. Não há nada disso. Há um bando de gente desorganizada, agindo de forma orgânica, muitas vezes se criticando e criticando até mesmo o mito, o líder. Não há nenhuma hierarquia de comando do Carluxo, como eles alegam. Já do lado esquerdo, a gente está vendo mind, choquei, imitador de focas, tudo bem coordenado. Os anãozinhos dorminhocos lá, os sleeping giants com seus métodos fascistas, esses têm comando, organização e muitas vezes verba pública. teve aí uma licitação da SECOM, agora cancelada, graças à pressão de deputados da oposição, de quase 200 milhões de reais. Para quê? Para irrigar o cofre da turma. Então, de novo, Paula, estamos diante do eterno duplo padrão. A esquerda tem um salvo conduto, pode tudo, e a direita não pode nada e vai ser perseguida pelos crimes que não cometeu e que a esquerda comete. E aí, Carlo Cauti, o PGR rejeitou apenas a investigação, porque não era para condenar, era simplesmente para investigar se haveria indícios de uma suposta organização de milícias digitais, enfim, organizada dentro do governo, mas aí, Paulo Gourney resolveu dar um parecer contrário, nessa quarta-feira, a inclusão de nomes ligados ao PT para incluir no inquérito das milícias digitais que tramita desde 2021. Ou seja, não podemos saber o que está acontecendo nos meandros mais profundos dos palácios do poder, não podemos saber se há dinheiro público envolvido no financiamento de influenciadores digitais que defendiam o governo de um lado e atacavam o opositor do outro, não podemos saber se há envolvimento de políticos como o Gimar Tato, que seria o diretor da orquestra fazer reunião de pauta aparentemente toda segunda-feira nesse chamado gabinete da ousadia que como o Silvio aqui fala parece nome de micareta, de festa, de camarote de micareta, mas enfim, na verdade é um gabinete do ódio, sica simplícita como se fala em latim. Isso aqui é uma formação de pessoas que são enquadradas, que são entrupadas para se tornar uma avalanche de informações nas redes sociais e tentar influenciar dessa forma a opinião pública utilizando muitas vezes dinheiro público utilizando muitas vezes notícias falsas, como aquela influenciadora que também estava nesse gabinete do ódio do PT, não teve nenhum problema em dizer no áudio o que é uma notícia falsa, cai lá, o que por que Janones deve ser acusado, deve ser processado, afinal, que nunca divulgou notícias falsas e notícias falsas servem para ganhar as eleições. Áudio que aqui na Revista Oeste divulgamos também nas semanas passadas. E nada disso poderá sequer ser investigado, sequer poderemos saber o que está acontecendo dentro do Palácio do Planalto, não em outro palácio esconde, no Palácio do Planalto, com dinheiro público, com influenciadores digitais, com, eventualmente, organizações que ganham dinheiro com isso. A gente denunciou também aqui a atuação da chamada Mind8, que é essa agência de influenciadores que aparentemente coordenava também esses ataques contra opositores políticos ou, eventualmente, defesas do indefensável do governo. Ou seja, essa conta de neblina... Bom, pessoal, é isso aí, né? A conta vai ficar para a gente, a conta vai ficar para o povo brasileiro pagar, infelizmente. O Brás, nessa questão aí, a gente já viu o que aconteceu quando a Petrobras deixou de aumentar o valor quando era necessário ter aumentado. Não que a gente queira que o valor aumente. A gente não quer isso. Mas, se a empresa está pagando para funcionar, uma hora, isso aí vai estourar, tá, gente? Se ela está pagando para funcionar, na hora que o Barbudinho perder, na hora que o negócio for para o outro lado, vai dar ruim, gente. Vai dar muito ruim. vai entrar um governo comprometido. Esse governo que é comprometido com a melhoria do país, com melhorar a situação, as coisas, ele vai trazer a normalidade a essa empresa e ir fazendo isso. O preço do combustível vai lá em cima e a gente já sabe o que o Nonal Nacional vai falar, né? Nonal Nacional vai é direita, bolsonarista, sequista, sequitista, não sei o que, de isto, aquele monte de isto que eles têm. Infelizmente, vai cair no colo do povo brasileiro. Infelizmente, o povo brasileiro vai ter que arcar com mais essa aí, porque vai aumentar. E quem que paga o aumento é a gente. Pode não ser agora, pode não ser com o Barbudinho, mas em algum momento vai azedar o pudim e quem vai pagar é quem fez e quem não fez. Só que o problema é de quem fez vai acusar o cara de direita que vai estar lá. Eles vão falar, olha, no Barbudinho a gente comia picanha todo final de semana com cervejinha. E agora com esse sida que está aí a gente não consegue nem pôr gasolina no carro. É isso que eles vão falar. É, a hipocrisia desse pessoal aí é mato, né? Infelizmente, eles não amam o que o Barbudinho faz. Eles amam o Barbudinho independente. É aquele caso, é aonde o cara vai lá e só que a mulher não consegue soltar o cara porque ela é apaixonada por ele. É, tem patião demais e aí não consegue largar. Volta, Barbudinho. Pelo menos a gente comia picanha e cervejinha. Mas é uma coisa ilusão porque não comia, né? É uma ilusão da mente deles. Bom, vamos ler alguma coisa aqui pra gente encerrar. Câmara aprova PEC que anistia dívidas de partido que infligiram regras eleitorais. Por que não aprova ou tenta aprovar passar a anistia aos do 8 do 1? Por que não tenta? O cara tão preocupado preocupado com o bolso, meus amigos. Biden confunde nomes e chama Zelensky de put em evento da OTAN. tem negócio pro irmão aí, né? Caramba, Barcelona recusa, causa choque ao recusar 1,47 bilhão, mais de 1 bilhão e meio pelo jogador Lamine Amal, rapaz, moleque é brabo, 17 anos, 1,4 bilhões, quase 1 bilhão e meio de um jogador. É dinheiro, hein? PF afirma possuir áudio de reunião entre Bolsonaro e Ramage sobre investigação de Flávio senador se pronuncia. E a gente já viu essa aqui, né? E a gente é o um retrato, né? Empresa sem nenhum funcionário vence licitação de transporte escolar. Mera coincidência com arrozão aí é bobeira nossa, coisas da nossa cabeça.